bom pessoal no vídeo de hoje vou estar trazendo todas as cópias base do operário no PES 2020 espero que vocês gostem segue nosso canal nas redes sociais o link vai estar na descrição do vídeo aqueles que não são inscritos no canal se inscreve no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai te ajudando muito quando está crescendo e trazendo mais conteúdo de PES 2020 galera E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.